Gente, olha, a galera gosta de levar os parentes, é muito bom os parentes da gente. Eu sempre gostei muito dos meus primos, dormia na casa deles, assim, não gostava muito deles, era mais porque ele tinha as coisas mesmo, a galera tinha os... tinha ar-condicionado, a gente é do Nordeste, vocês sabem que um dia no gelado é um luxo pra gente, é uma coisa bacana. Quando você vai dormir na casa das outras pessoas, por que que ela sabe o free que faz e dá o diabo de um guardanapo, velho, pra gente se engolhar quando a gente vai... Nunca cobra a pessoa toda, só vai estar nos peitos. Você tem que ficar sacrificando os pés uma hora, a cabeça um pouquinho, às vezes fica... É muito ruim isso aí, porque eu não gosto de dormir na casa dos meus primos, é porque ninguém acorda. Por que que você acorda? À 10h30 você fala, ninguém almoça não nessa casa não? E não pode fazer barulho, você olha por lá, tá... o pessoal dormindo. E tudo quando não pode fazer barulho, parece que faz mais barulho. Você tá andando dentro de casa, o osso estala, pá! Você explanta, você bota água no copo, faz gut, 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 gut. Você bebe uma argolada rea feia, né? Glá, glá, glá. O estômago você escuta fazer... Tem corno aqui? Levanta a mão quem faz. Já foi corno, alguma vez na vida. É, conversa é essa, gente, vamos confessar. Um amigo meu já me contou uma história muito parecida com essa daí. Eram três casais, tá? Não se confunda não, se parecer o nome de alguém que eu tô falando aqui é mera coincidência, né? É a Thaís e o Romário. Adriele e o Júnior. E a Ailda e o Miguel. Não levem pro pessoal, tá? As três trabalhavam juntas, a Ailda, a Thaís e a Adriele. E elas conversando, né? A Adriele conversando com a Thaís. Mulher, um dia desse eu tava terminando de negociar com o Romário e eu segurei nos negocinhos dele. Ele era bem geladinho. Aí a Adriele disse, rapaz, pois tá aí a coincidência que um dia que eu peguei nos negocinhos do Júnior era bem geladinho. Aí a Ailda disse, gente, que conversa é essa de vocês? Eu não ando pegando em negócio do Miguel, não. A mulher disse, mas mesmo, pois pega, porque é uma coincidência se o do Romário é geladinho, o do Júnior é geladinho. Como é que você vai viver sem saber se o do Miguel é geladinho? Dona Ailda chega em casa na curiosidade, que foi despertada e diz, Miguel, o Miguel tava rebocando o aparelho, vamos fazer um negócio. Ele no instante largou o negócio, falou, bora. O homem é besta, chamou ele e vai. Terminou de negociar, ela disse assim, só por curiosidade, eu posso pegar nos seus negocinhos? Aí o Miguel, pois não. No que ela pegou, sentiu que era bem geladinho, ó, cara. No outro dia, chegou chorando no trabalho, acabou meu casamento. Quarenta e tantos anos, acabou meu casamento. A mulher disse, o que foi, meu irmão? Eu já peguei no do Romário, é bem geladinho. A Adriele disse, eu já peguei, menina, no Júnior é bem geladinho. Aí a Ailda disse, pois é, esse foi o problema. Por quê? Sabe por quê? Quando eu peguei, eu falei assim, ui, é bem geladinho, igual do Romário e do Júnior. Boa noite, você que está aqui, boa noite, você que está em casa. Quem aqui já assistiu filmes americanos? Porra, ninguém. Filmes americanos é muito bom, eu gosto porque tem ação, né? Tem o segurança que entra na frente da bala, em câmera lenta, o presidente está falando, aí, pô, eu tiro pra pau, que o segurança sai. Já deu tempo pro presidente sair, ele, os filhos dele, todo mundo e o cabo ainda caindo aqui, ó. Bem devagarzinho e não morre, porque o tiro nunca pega nos peitos, só pega no ombro, né? Bá, pegou no ombro. Quando o cabarray vê no final do filme, lá está o cara com a atadura, como quem caiu de bicicleta, normal. Antes do filme acabar, o médico sempre fala assim, rapaz, você deu muita sorte. Faltou apenas cinco centímetros pra essa bala perfurar seu pulmão, que é o único momento da vida do homem que ele fica feliz que faltou cinco centímetros, né? A vida dele. Quem gosta de velório, levanta a mão. Não. Velório é um negócio interessante, viu, cara? Porque eu já fui muito velório. Já fui velório de rico, que é todo chique, toca uma música chique. Bota a música chique aí, ó. Os meninos choram baixinho, né? As crianças. Parece que é um choro por menino, os meninos ficam só... Onze pessoas no enteiro, onze? Tem nem gente. As pessoas olhando, termina, cada um rai pro seu lado. No interior? No interior não tem isso não, meu amigo. No interior, 350 pessoas no enteiro. Só dez conhecem o morto, o resto é só curioso. Foi o que isso aí, foi o que aí? Foi facada, isso aí foi moto, isso aí é moto. Ah, mas eu tenho horror à moto. Começa um assunto que não tem nada a ver. As crianças não têm sensibilidade e vão brincar no cemitério. Vão pra trás das catacumbas, se escondendo, se escondem. Tem uns que gostam de ficar olhando a data que a pessoa nasceu e a data que morreu, pra ver se morreu novo, as pessoas. E o menino brincando, vamos botar o caixão dentro do buraco, salve o menino de dentro. 31, salve todos! Pra que isso? O brasileiro tem seu jeitinho, porque quando a gente não consegue as coisas, a gente dá o nosso jeito. A gente inventa, a gente vê na novela um vaso bonito, a gente não compra o igual. A gente pega uma lata ré aparecida, uma tinta parecida, mete uma espada de São Jorge dentro e diz, caralho, igual da novela, né? A gente fica desse jeito. Árvore de Natal, muitas vezes, você não tem como comprar. O que a gente faz? A gente faz com prego. Na parede. Moleque prega aqui a árvore, desenha ela todinha, pega o pisca-pisca, vai fazendo ela. Só que o pisca-pisca nunca presta. Ela fica piscando só um lado da árvore, apaga. Pisca o outro, apaga. Pisca o caule, apaga. Você nunca vê a árvore inteira. É mais jovem que você vê ela desligada. Muito melhor. Meu amigo, uma luta marcada é uma coisa, porque tá marcada. O problema é a briga do interior. Porque é briga do interior, não tem nem motivo. Não tem nem porquê. Do nada, uma cadeira voa. Policial, rapaz, anda, dá tiro pra cima. Quando você olha e o cachorro já tá na perna do policial aqui. É tipo o UFC do Satanás, negócio. Só que ao invés do Dona White, quem tá lá é a Dona Maria, Dona Tereza. É o pessoal muito desconhecido. Isso tudo num velório. Se é pra ir pra porrada, de verdade, tem que ser no sério. É ou não é? Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Dinheiro é um negócio que mexe com a cabeça das pessoas. Principalmente se você tá devendo. Dívida. Eu digo dívida que eu consigo sentir que mesmo vocês, que não estavam lembrando, agora tá pensando, será que eu tenho que pagar alguém? Vocês estão na cabeça de vocês. Isso aconteceu comigo. E cobraram meu avô na minha frente, meu avô não quis ficar pra trás. Chegaram pro meu avô, meu avô andando, mas eu e o Piquinho, papo, cheguei, cheguei, meu avô andando na frente, cabra falando, ei, cadê meus mil reais, velho, vagabundo? O velho ia pra ele e diz, rapaz, na frente das crianças, rapaz. Porra, você vai cobrar na frente? Eu digo, vou ratão cobrando você, tem um ano, você só me desdrova e nunca me paga. Aí o velho enxou. Na hora que ele viu, ele falou assim, 500 paga? O cabra, vixe, logo ele nunca tinha ouvido aquilo, da boca do velho ainda e falou, rapaz, os mil eu nunca vou ver, muito melhor, eu ia aceitar o 500. O cabra disse, paga, ele disse, pois pronto, porra, a partir de hoje eu só lhe devo 500. Rapaz, lá, depois eu falo com você. É a cabeça do velho. Rapaz, vocês já viram aí que visitam, dá trabalho, meu jovem. Tu é doido, é difícil demais. Eu não gosto muito de visitas na minha casa porque eu tenho que me vestir, eu sou nu. Toda hora onde eu ando em casa é nu, eu adoro praticar o nudismo de quarto, entendeu? Que é quando você toma um banho, você fica peladinho dentro do quarto, curtindo. Eu abro as pernas, porque eu não costumo abrir as pernas, todo o tempo eu fico com as pernas abertas assim, ó. Faço joguinha nu. Isso é muito legal. Agora, quando a visita leva criança, que eu não gosto, porque é menino mente. Menino mente demais. Menino, dia desse, pegou, me tirou pra Cristo pra dizer que os pais deles eram melhores que os meus. O meu pai é muito mais melhor do que o seu. Eu digo, sim, o que é que tem a ver? Meu pai é bem mais alto. Meu pai já encostou nas telhas da casa, pelo lado de fora da casa. E a casa tem três andares. Eu digo, mentira. Não tem uma pessoa desse tamanho? Não tem condição de tocar nas telhas da casa? Porque não existe a pessoa alta dessa. Três andares? Ele disse, rapaz, tocar não tocou não, mas faltava só dois dedos. Eu disse, porra, o meu pai é dez mil vezes melhor do que o seu, porque o meu pai já nadou tanto que ele encostou a mão no fundo do oceano, brother. Eu disse pra ele, pra encabular o menino, menino, isso não é possível. Porque eu já estudei na minha escola, e pra chegar no fundo do mar, são mais ou menos 12 mil quilômetros, uma pessoa não pode nadar até aí. Eu digo, ele não encostar, encostar, não encostou não, mas só faltava dois dedos. Quem tem bichinho de estimação aqui, vocês têm animais? Tem! É muito bom, né, você poder ter um animal. Porque a minha avó não deixava eu ter. Porque eu achava até, às vezes, criava 20 dias, ela descobria, falava, vai botar onde você achou esse cachorro? Aí eu chorando, ô meu Deus, não tô dando coisa, é, não, não. Eu botava latinha de margarina, botava o cachorro perto, botava o leite, aí ele bebia, acabava, eu, tome leite pro cachorro. Cachorro não queria mais, eu empurrava leite no cachorro, ele começava a sair, eu dizia, não, você vai beber. Porque senão ia instruir, eu ia apanhar. Os cachorros chiques, né, de casa chique, são diferentes. Eles não têm aquela animação toda que os nossos cachorros têm, sabe? Eu já vi gente que eu chego na casa, ele abre a porta, o cachorro fica assim, ó. Não tem uns pudorzinhos que ficam assim, ó. Tem cachorro de rico que até inglês fala. Entrei no elevador, vi a mulher com o Chihuahua, que eu fui mexer com ele, ele, what? What, what? O hotel está cheio de senhorinhas, né? Vocês dormem bem? Dormem bem? Porque adulto não dorme bem, né? A criança tem isso, a criança tem um bom sono. Qualquer lugar a criança dorme. A criança tem um método bom pra dormir, que é o seguinte, ela não faz nada, então ela gasta a bateria o dia todinho, então em um certo momento do dia ela falece. Você pode ver, você entra no restaurante, você pode olhar embaixo de qualquer mesa, tem um menino dormindo. E não quer nem saber. Não acorda, você chega em casa, você pode botar em cima da mesa, ele se embola, dorme. Bota dentro da panela. Pode fechar, se você abrir de manhã ele está ali, só dormindo tranquilo. Que boa, meu amigo. O adulto não, adulto é uma putaria maior do mundo. É um travesseiro nas pernas pra não apregar, porque a gente dorme muito assim por muito tempo, enquanto de escola de manhã eu dormi livre. Poxa, eu preciso dormir bem. Na minha casa qualquer barulho eu fico naquela, cara. Você fica naquela. Você pode prestar atenção, a pessoa que ela tem condição, mexer na casa dela, sentir um barulho, o cara já desce pra ver, porque ele sabe que tem valor pra ser roubado ali. O pobre não. Sentiu o barulho, mexeu na pia o negócio, todo mundo fica quieto. Ninguém levanta. Quando é no outro dia, é só a perguntinha. Cláis, tu foi na cozinha ontem? Aí eu digo, madrugada, fui, mãe, fui. Ela, graças a Deus, eu sei que era uma alma. Brinquedo. Quem é que tem brinquedo original aqui, meu gente? Ninguém. Era bom, porque tinha as promoções. Você comprava três brinquedos, e era dez reais. E cada um era um personagem de um desenho diferente, na mesma embalagem. E aí vinha um Goku, do outro lado vinha um pica-pau. Eu digo, vale, vale. O Goku vai lutar com o pica-pau? O que é isso? Antes dos Vingadores se encontrarem no cinema, nós já tínhamos comprado eles juntos, ó. Fazia tempo. Uma vez meu pai foi camelô, ele já comprou coisa pra casa, levou uma vez uma boneca pra minha irmã, e levou um carrinho de bombeiro pra mim. E cada um precisava de duas pilhas. Aí meu pai econômico, comprou só duas pilhas. Deu uma pilha pra cada, a gente tinha que brigar, não tinha como a gente brincar. Meu caminhão de bombeiro, como é que eu ia apagar os fogos? Eu tinha que esperar a Barbie dormir. Eu tirava o da Barbie, botava no meu, meu amigo. Agora, depois de adulto, a gente entende que mexer com as coisas falsas atrás é problema de verdade. É muito malandro no mundo, vocês têm que tomar cuidado. Eu mesmo tenho minhas malandragens. Eu já tive malandragens, gente, eu já andei sem carteira. Já fui pego, eu fui buscar um caixa de banana pra minha avó. Quando eu vi a polícia, eu tentei dar a volta, os caba... Lá vai eu com a moto, a maior cara limpa do mundo. Eu não tinha carteira, eu ia dizer o quê? Eu vou buscar uma cor que eu não tenho? Não tem como. Eu falei pro cara, meu irmão, não tenho carteira. Como é que você tá andando sem carteira? Eu digo, com a moto. Tô andando com a carteira. Como é que eu vou fazer, meu amigo? Ele falou, ai, quer dizer que você tá falando na minha cara que você não tem carteira e você vai andar de moto sem carteira, eu digo, eu vou fazer o quê? Ele disse, pô, o que é que você tem carregando aí nessa moto? Eu digo, é um caixa de banana, pra favor. Só porque você tá fazendo na minha cara, eu vou pegar cada banana dessa e roia. Introduzir em você. Eu me acabei de rir na frente do policial, homem. Ele pegando a banana e eu, caca, caca, caca. Ele, o que é que tu tá rindo? Eu digo, não, é porque tem um amigo meu sem carteira vindo aí com um caminhão de abacaxi, ó. Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. Qualquer coisa que você botar na... Até banheiro. Banheiro, quando ele é grande demais, a pessoa gosta ou reclama. Quando é pequeno demais, gosta ou reclama. Eu prefiro banheiro pequeno, né, que quando a porta não tem trancas, dá pra você cagar com o pé na porta assim, né? Aí a pessoa vem pra entrar, você dá uma aceleradinha, sai. Banheiro grande, você fica longe. Aí não tem como evitar o contato. Entendeu? Você tá lá longe, a pessoa rapidifica, só assim. Sai aí, sai pra terminar aqui, depois tu vem. Todo errado. Quando falta o papel, no pequeno é top, porque você abre uma brechinha, bota a mão assim, a pessoa bota aqui, parece que tá comendo um negocinho, nem entra pra dentro. Na grande, o quê? Mas aquele caminho, que é bem pequenininho, vira um percurso maior do mundo. As duas pessoas tentando evitar o contato visual. Já viu que a pessoa fica assim, pode botar aí, mano. Não, eu dou aqui, mano, tô mal. Ai. Momento mais constrangedor, tu é doido. Cantar no banheiro é ótimo. Você canta no banheiro, é bonito. Você tá no banheiro e fala, honey, no... A bosta sai e fala, parabéns, viu? Quando falta água. Eu tenho raiva de quando falta água, porque o chuveiro da casa do pobre, ele cospe na pessoa, quando falta água. você abre, fica saindo só o ventinho. Aí tu fica, raiva não, será que tá vindo a água, do nada ele faz... Aí tu fica, diabo é ímpio, alguém já foi em festa fantasia aqui? Vocês? Já, né? É muito bom festa fantasia, eu só não gosto porque é muito cara a sua fantasia, cara, eu sou muito simples, quando eu vou em festa fantasia, eu vou do jeito que eu tô aqui mesmo, normal. Se eu ver que o pessoal tá muito fantasiado, eu pego uma cortina, enrolo em mim, e fico assim, dizendo que é a Mona Lisa. Pra mim já foi, eu já fui numa festa fantasia, que o pessoal era tão feio, mas tão feio, que o nome da festa era Hallowindersson. Eu já acredito. Todo mundo bonitinho, muito legal, roupa é um negócio indispensável, cara. Todo mundo aqui recebe roupa de irmão, isso é normal. Ok. O problema é quando você é o caçulo. Quando você é o caçulo, o primeiro irmão pra doar pro outro irmão são 12 anos, né? Desse irmão do meio, pra você é mais 12, ou seja, é 24 anos de história que ele joga na sua... O power hand é rosa, que era vermelho, já foi vermelho. Entendeu? Mas não tá mais. Eu com 18 anos com a blusa do Jiraya, como é que faz? Não tem cor pra mim fazer mais raiva do que chegar a avó com tecido. Olha aqui pra fazer a roupa pra todo mundo. Fica todo mundo padronizado dentro de casa. Roupa, a gente sempre acha um destino bom pra ela. Passaporte é documento de rico. Passaporte é documento de andar de avião e ir pros outros países. Eu prefiro muito mais andar de ônibus, eu sou muito mais porque tem mais história, né? Você vê, o problema já começa na hora que você chega, a fila. Sempre tem um véi, porque véi documento ele só leva em pasta, ele não sabe levar pra chegar e mostrar o negócio dele, é abrir um negócio aqui. É o registro do menino, registro. Que registro? Não existe registro, registro é de fechar, é... registro. o pessoal não quer pagar a passagem dos meninos pequenos. A mulher eu já trouxe, é porque eu perdi, mas ele tem sete anos. Eu digo, minha senhora, o menino tá fumando aqui na frente. Quero falar aqui com as pessoas que já foram assaltadas. Quem já foi assaltado? Levanta a mão. Gente, tá difícil hoje, cara, hoje tá difícil. Hoje tá difícil até pro ladrão, porque o ladrão tá tendo que assaltar o pobre agora. Porque o rico, ele mora sempre no mesmo lugar, né? Tá todo tempo ali, agora o povo não, o povo vai indo, vai afastando, vai afastando, quando pensa que não, o ladrão já tem que pegar dois metrô, tem que... Vale transporte, aí não tá compensando mais pra ele, entendeu? Porque ele chega na casa do rico, aí tá cheio lá de câmera, você sente o Big Brother, ele dá até tchau pra câmera, faz um monte de coisa, e o pobre não tem. Tem mais aquele caco de vidro, né? Que a galera bota, que eu não sei pra pegar quem, que até o gato passa por cima e fica andando. O gato fica olhando, vale que eu me beijo, ó o espaço entre os vidros, meu Deus. Não tem condições. À vez o dono da casa mesmo se fura, que vai olhar a casa dos outros, não lembra. Aí ele bota o cerco elétrico, o ladrão chega a prega, aí fica gastando energia. Quando vê a conta, não tem condição. Alguém aqui, coleciona alguma coisa? Colecionam? Vocês não entendem o que o pobre costuma colecionar. A gente coleciona recibos. Você pede um dinheiro pro pai, ele puxa uma carteira, que vem um bolo, tu pensa que ela é milionária, mano. Você olha os recibos, não tem nada, tudo apagado. Por que a pessoa leva isso, entendeu? Eu tenho um primo que tinha muita condição, e ele colecionava bonecos. Você chegava na casa dele, era cheio de boneco, um monte de coisa, tudo completinho. Eu tinha um boneco só, né, que era da feira. Este boneco era aquele boneco que os peitos é do Homem-Aranha, a capa é do Batman, o braço do Superman, a cabeça do Transformer. apertava no peito, te amo. Eu não podia ter o vilão, tem uma vez que o vilão do meu Goku foi uma mandioca, mano. Pra o meu pai me dar outro boneco, eu tinha que quebrar o boneco antigo, mas tinha que quebrar e me ganhar mesmo. Porque ele fazia de tudo pra não comprar outro, às vezes quebrava, arrancava um braço, meu pai dizia, perdeu na batalha, continue. Alguém aqui coleciona obra de arte? Sim. Sim? Uau! Rapaz, na Casa do Pop tem muitas coisas, muitas obras de arte, é porque a nossa obra de arte é a nossa obra de arte. A gente tem um sentimento diferente para aquilo que a gente vê. Quando a gente chega na Casa do Pop, a gente começa a admirar alguma coisa, que tu começa a pensar que foi alguém famoso que fez, chega a mãe. Aí é meu menino que faz. Na Casa da gente tem várias obras de arte diferentes. Santa Luzia, aqueles quadrinhos de Santa Luzia segurando o meu... Eu ficava assustado, eu via aqueles oi no negócio, ficava todo o tempo. Aqueles Jesus que olha pra você, você tá passando na sala, quando Jesus fala assim pra você, eu falava pra um moleque é onipresente mesmo. Pra mim, a maior obra de arte que tem na Casa do Pop são aquelas fotos que a gente tira na escola. Copa do Mundo, o tema, todo mundo fala. É isso aí. E alguém tá fazendo aniversário hoje? Ô, parabéns. Legal, irmão. Vamos lá. É o seguinte, eu gosto muito de aniversário, meu amor. Eu adoro, eu só não gosto de fazer parte da organização do aniversário. Quando tem mãe junto, ave maria, que a mãe fica agoniada demais, ela tá todo tempo agoniada, bora, 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 buscar o salgado, tá a hora. Bora, menino, enche o balão. Não gosta de nenhum amigo da gente. Agora, precisa encher balão, manda, trouxe, é minho, tudo. Mãe, o aniversário é só terço, hoje é sábado, mãe. Todo tempo perturbando, meu amigo, não tem condição. Agora, eu quero falar uma coisa pra vocês, o que tem ódio, o que é uma coisa pra mim fazer ódio, é mandar eu ir buscar o bolo. o castigo é você levar um bolo com enfeitado dentro do carro. Meu amigo, horrível demais, você não pode botar no colo não, a mão vira um amortecedor, você fica andando todo o tempo. Não, e tu vai buscar, é três quebra-mola, tu volta, tem quinze. Eu não entendo, é toda hora, aí o bolo fica relando na barriga da gente, pega no bico do peito, o bolo chega redondo, ela era quadrada, sabe? Pede um bolo da frosa, chega em casa, eu tiro o lipo. festa surpresa, vocês já tiveram festa surpresa? Eu não gosto de festa surpresa não, sabe por quê? Porque os amigos não sabem esconder, os amigos da gente ficam, vamos pra casa, hein? Se eu quero que eu vai ter lá. Horrível, eu não gosto não, nem de ser o aniversariante, eu gosto de estar no aniversário dos outros. Quando você é o aniversariante, você não sabe o que fazer, quando você é o convidado, você sabe tudo o que você tem que fazer. Se é o aniversariante, você fica no meio da mesa, todo mundo, parabéns, e você... tudo que se mexe, você fica falando, desce daí, menino. Olha o cachorro, cachorro. E o povo, parabéns. Tu pensa que vai acabar o parabéns, que vai acabar com a agonia, vem outro, quem será? Aí tem um amigo que não sabe esconder as coisas, já está apontando uma pessoa. Horrível, meu amigo. Quem sabe falar inglês aqui? Levanta a mão quem sabe falar inglês. Olha aí, tem uma galera considerável, eu aconselho a quem não sabe falar inglês a aprender antes de ficar adulto, porque depois que ficar adulto é que o negócio fica ruim. Eu morava na cidade pequena e a professora fala, minha cidade tinha 2 mil habitantes. Galera, professora, para mim, por favor, aprenda inglês, vai ser bom para você. Eu digo, eu vou conversar com quem? Aqui. Vai ficar só eu e tu, trocando segredo, nós dois, não tem como. Só que eu inventei uma técnica para todo mundo sair daqui cantando inglês perfeito, você vai pegar a primeira frase e cantar muito alto, a segunda você canta bem baixinho, quase não dá para escutar. Nomei o nome de alguém que você conhece. Eu botei do amigo meu lá do Piauí, chama-se Francisquim, que é um amigo meu, encaixa em qualquer música. Presta atenção. É muito fácil. Esse negócio de inglês vai dar em cabeça de gente ainda, viu, meu amigo? Tu é doido. Meu amigo já foi para os Estados Unidos um dia desse, cara. Estava lá, disse que tudo que há de mais diferente são os parques de diversões. O brinquedo mais radical que a gente tem é a barca, né? Que a gente chama e faz cai um parafuso, cai uma barra de ferro, cai um menino. É uma loucura, meu amigo. Tu é doido, é? Cachorro dos Estados Unidos, ele obedece o dono. Você joga o negócio, ele sai, oh, shit, sai correndo, pega e traz de volta. Os daqui, o quê? Joga o pau para tu ver se ele vai buscar. Tu joga o pau, cachorro, eu não vou buscar pau de ninguém, não. Com a nada. E isso, quando ele busca, que traz, deixa você pegar, ele vai lá, pega e tu fala, o cachorro inteligente, o meu, ele traz o pau do dia, me dê o pau, ele fala, é? Fica muito doido. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem hora que tudo é para dar errado na vida da pessoa. Qualquer coisa dá errado. Eu não sei se você já vira essa história de que a manteiga só cai para baixo. A manteiga, você passa no pão, você joga para cima e ele só cai a manteiga. O gato, você sabe que o gato não corre de costas. Não adianta. O gato, você pode jogar para cima, ele vira, vira até que cai de frente. Agora, passa a manteiga nas costas do gato. Buf! Aí, cai de costas. Agora, tem dia que está tudo dando certo. Tudo dando. Você pode jogar a manteiga para cima, ela cai em cima de um pão. Todo mundo tem coisa quebrada em casa. Isso é normal. Vai dizer que não tem ninguém aqui que não tem uma gaveta faltando um negocinho de puxar. A pior cor que tem quando tem os pegadores da gaveta quebrada é porque você não consegue abrir, aí tem que abrir a de baixo para poder enfiar a mão para puxar de cima. E quando tem que pegar as cuecas, porque as cuecas nunca na gaveta do meio, é sempre a última. Aí, tu tem que ir abrindo tudinho as lá de baixo até para poder pegar as cuecas, cara. Agora, meu amigo, quando quebra as cores na casa da gente, tudo tem utilidade. Você não joga fora. logo, vaso de planta. Se tiver entupido, é melhor ainda que já vai com adubo. E foi pensando nisso que surgiu o homem de aluguel. Ai, ai, meu amigo. Você já reparou que todo homem quando casa ele parece que se aposentou? Todo mundo que você pergunta o pessoal responde triste, né? Ei, cadê fulano? Casou. Mas que é isso? A coisa mais engraçada é o homem no início do relacionamento. Porque tem esse negócio de falar com a vozinha. Aí o cara está ao redor dos amigos, a mulher liga e faz... tu está aonde? Aí o cabra... Estou com os caras aqui, rapaz. Mas, mãe, não me santa a casa em que horas? Já, neste instante, eu vou, rapaz. O pessoal está... Tu está perto dos amigos, né? Quando tu está, tu não gosta que eu fale assim. Por que isso? Calma, consegue jogar o videogame, tu logo vê que o cabra está desesperado quando vê um cabra fazendo assim, ó. aí direto para a mulher, só para provar que não tem homem no lugar. Não dá cinco segundos, vem um print, um chinelo rosa debaixo de um rack. Até tu explicar que é da mãe do cara, meu amigo, ela já ligou, tu já atendeu e os amigos, em vez de ajudar, faz reatrapalhar. Porque tu atende e fala, eu já estou indo, os meus amigos começam, não é que explica para a mulher, é o chinelo que está gemendo, né? E muito boa noite, todo mundo jantado? Coisa boa, viu? Eu vou dizer para vocês, vocês guardem isso que eu vou dizer agora, às vezes a comida é mais importante que a alimentação. Isso é, porque tem gente que não sabe a diferença, mas quem se alimenta é blogueira, nós farnermos é comer. E todo mundo tem seu ritualzinho para comer, né? Eu tenho raiva de gente que picota o prato, a gente chega com o prato e faz logo assim, detona, eu não. Eu gosto de parecer que tem mais coisa, sabe? Eu recomendo, pego um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, um pouquinho da carne, dessa vez a carne não para não acabar antes do final, né? A gente tem que ter esse negocinho, senão não dá certo, entendeu? Todo pobre é meio vegano, né? Porque dia de domingo a gente compra o galeto é sempre na metade, a gente nunca quer todo, a gente não, deixa só metade, então todo mundo é meio vegano, né? Já tem gente que gosta de sushi, o pessoal gosta de sushi e o sushi é um negócio que ele é tipo um ídolo, né? Que as pessoas tendem a querer convencer a comer, rapaz, você tem que comer. Não, mas eu não quero, não é porque você não provou o tal, não quero, meu amigo, que é cru, é cru demais. Um dia desse eu fui comer um sushi que estava tão cru que estava quase procurando o Nemo ainda. Fresco, 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 meu amigo, eu mordi e parecia que foi um anzol na minha boca. Eu digo, ah, meu amigo, aí eu vi que eu sou pobre mesmo, que eu aproveito toda promoção. Cheguei para comer um sushi, saí com um pince, jantar de casa chique, tem tudo, né? Tem o prato principal, tem a sobremesa, tem as coisas tudo direitinho, entrada, até isso tem. Minha mãe só fazia arroz, feijão e purê. Chegar no dia era purê, feijão e arroz. Chegar no dia era arroz, feijão e purê. De novo, eu dizia, mamãe, você não vai variar não, mamãe. Mamãe, bote pelo menos uma batata frita, né? Ela dizia, meu filho, toda batata frita dentro da boca é purê, meu filho? Vou mastigar para tudo, tu quer ser um adulto que a mãe é obrigada a amassar para não comer? Doce, docinho para quebrar. Eu dizia, ai, papai, docinho. Chegaram na minha casa e dizia, mamãe, cadê o doce? Ela, toma banana. Tava banana para eu comer e meus primos tiravam onda comigo, viu? Tiravam onda comigo. Dizia, na minha casa tem pudim, na minha casa tem pavê, na sua tem banana. Eu digo, na sua casa quem fez foi a cozinheira, na minha casa quem fez a sobremesa foi Deus. Por isso, quando a caridade é muita, o santo desconfia. Está chegando as eleições aí, vocês já estão sabendo, a galera vai começar a prometer e você já tem que saber que eles vão esquecer também. Lá no meu interior teve um cara que pediu para casar. Eu queria casar, meu senhor. Preciso só das alianças. O cara diz, deixa comigo, deixa comigo, vai dar certo. Ih, esqueceu. No que ele esqueceu, o cabo apareceu para cobrar no dia do comício da reeleição. Ó, moleque em cima do palanque. Eu fui eleito com o voto do povo e o cabo atrás. Ei, vai dar certo, né? Você prometeu, brodo. O cara chamou para o assessor e disse, Mardonio, vai perguntar para aquele rapaz ali se eu prometi um boga para ele porque eu não estou... Está todo mundo bem? Sim! Porque às vezes as coisas pegadinhas de surpresa, né? Uma dor de barriga. Existe uma grande diferença entre a dor de barriga e a caganeira. As pessoas, às vezes, não sabem a diferença. É que a dor de barriga é aquela cólicazinha, entendeu? Você sente aquele negocinho. Agora, a caganeira, ela é profissional. Ela vem para você com todos os sintomas. São só três. O primeiro é aquele arrepio que parece um gato quando vê um hotwiler. Pessoal, conversando com você, você está com a mente na pessoa, agora o corpo está em outro lugar, os cabelinhos e tudo. Quando é isso, é porque eu tenho que correr porque vem um sinal doido da caganeira que é a pressão. A pressão da caganeira sempre vem com uma força de 250 km do Fahrenheit. E é interessante que quanto mais você chega perto da privada, parece que ele vai dizendo na sua mente. Você conversando com a pessoa, a pessoa, pois é, rapaz. E na cabeça está em 300 metros, vaso à direita. Você começa a dar aquelas piscadinhas assim para frente. Aí chega o terceiro sintoma que é a desobediência porque a caganeira não respeita ninguém. Meu amigo, não tem coisa que mais impressione um convidado na sua casa do que um cachorro. A casa pode estar imunda. Você chega e vê a casa. Fala que diabo é isso. Lá vem o cachorro, a gente deita logo no chão. Fala, meu Deus! Brinca com o cachorro, cheira o pé do cachorro, puro mijo. Por lá de casa não tem educação porque chega gente e eles começam a se amostrar. Abrir a porta, já pegam o travesseirinho e começam a ficar aqui. Se eu vacilar ele está na perna da pessoa aqui. E é engraçado que a pessoa nunca sabe o que fazer. Fala, o cachorro está transando aqui. Ô, bichinho, cara. Quem tem animal de estimação em casa, qualquer animal, levante a mão. Ixi, todo mundo tem um. Um amigo meu uma vez veio dos Estados Unidos. Eu estava em Manaus. Ele me encontrou lá e ele chegou olhando as coisas, os animais, vendo os bichos dizendo macacos me mordam. Ele vendo aquilo ele se apaixonou e foi por um tucano. Uau, que bicho do pico grande, não? Very grande, hein? Impressionou com o tucano, tirou foto do tucano, levou para os Estados Unidos, mostrou para o irmão dele. Agora lá que ele se confundiu, porque ele disse que tinha um tucano aqui, mas não disse onde era. Falou para o cara que tinha visto comigo, o cara foi bater no piauí. Onde é que tem tucano piauí, rapaz? Quando o cara chegou lá, quem recebeu foi meu tio. Meu tio do interior, ignorante, ignorante do jeito que é. Desceu, o cara encontrou com ele, disse, vem ver o bicho do pico grande, é. Na hora, o velho levou ele no curral, mostrou o jumento a ele. Ele disse, não, não, quero ver o bicho do pico grande. Ele disse, maior que essa daqui não tem não, meu amigo. não, 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 não Obrigado.